Música Oi, meninas náticos! Vídeo de hoje, vocês já viram que o mês de setembro vai ser vídeo sobre perguntas e respostas, né? Bom, hoje eu vou fazer o vídeo que tanto vocês me pedem e eu demorei bastante para fazer que é falando um pouquinho sobre minha vida pessoal, casamento, filhos, namoro, família, né? Então eu pedi para as meninas fizerem algumas perguntas no Face, deixa eu fechar aqui para vocês não verem a bagunça lá. Algumas perguntas no Face, Maria, e eu vim respondendo a você. As mais perguntadas sobre casamento, se eu vou casar, se eu não vou casar, por que você vai abrir a porta do banheiro? Não tem ninguém aí? Não? Não? Não! O que foi? Cocô? Tem cocô nenhum! Não está fedendo, está mentindo! Está, mas... Deixa eu ver se tem cocô. Não, talvez... Está mentindo, Maria, que não tem cocô nenhum aí? Vixe a roupa! Não tem cocô, não. Está fedendo? Está fedendo? Maria, está frio? Hein? O vício você não é sobre mim. Quer fechar a porta do banheiro? Maria? Olha o bicho aí, olha o bicho aí, olha. Ela vai entrar no banheiro. Tchau. Vai ficar preto aí dentro, está escuro. Bom, gente, voltando no assunto. Então, as mães sobre casamento, do amor e filha, eu vou deixar para responder por último, tá? Senão esse vídeo vai ficar quase 20 minutos de vídeo. Oi? Tudo bem com você? Sai do banheiro! Palhaça. Bom, a primeira pergunta é da Lídia Bruna Ré. Eu estou com o meu carderninho e a minha colinha aqui, tá? Gente, eu acabei de chegar do curso, então não reparem minha cara de cansada, tá? E vim gravar para vocês. Está vendo como é que eu amo vocês? Então, vamos lá. Sobre sua família, mãe, irmão e sobrinhos, e o que te inspirou a seguir essa carreira de cabeleira? E como tudo começou, beijo super! Adoro seus vídeos. Um beijo, Milídia, e muito obrigada pelo carinho, tá? E... Família, eu moro perto da casa de minha mãe, tá? Perto do meu irmão. Eu tenho dois irmãos, um de parte de mãe e um do casal. E tenho mais nove irmãos de parte de pai. Só que eu só falo com um, que é o Tony. Um beijo, Tony. Sobrinhos. Eu tenho de sobrinhos os filhos de Tony, que são dois, eu acho. E tenho Maria, que é filha do meu irmão. O meu irmão é velho, não tem filhos. E os outros irmãos, como a última vez que eu vi ele, eu estava com 12 anos, foi na morte de meu pai. Então, tem anos que eu não vejo. Eu tenho 33 anos, então tem anos que eu não vejo. Não sei se eu tenho filhos ou não. Sobre o que me inspirou a ser cabeleira. Foi um dia, eu fui no salão fazer uma cautelização no cabelo. Quer dizer, eu fiz a cautelização em casa. E eu pedi pra menina só escovar e pranchar o meu cabelo. E ela disse que eu não ia fazer isso, porque o meu cabelo tem ENER. E que ela não ia meter a mão no meu cabelo. Então, por causa disso, eu comecei a... Eu tinha uma prancha, que não pranchava nada, mas eu tinha uma prancha. Minha mãe me deu um secador de presente, porque eu usava um secador bem antigo, que já tinha consertado não sei quantos tempos. E minha mãe me deu um secador de presente de aniversário. E eu comecei a fazer minha mãe de cobaia. E foi aí que eu comecei a ser cabeleireira, sem precisar tomar curso nenhum. E eu sempre pesquisei as coisas pela internet, tá? Eu nunca fiz curso de cabeleireiro, nem nada. Tudo que eu sei, o que eu aprendi na prática. Um beijo. A Dani Almeida, oi. Não vou dar. É. Eu vou dar. É. Eu vou dar. Eu quero gravar, posso? Eu quero gravar. É. Língua dos Minhos. Não, eu ia pipiu. É. Eu vou dar pipiu. Tchau. Pau. Pau. Cachorro. Cacau. Nenato. Não é cacau, é cachorro. Nenato. Tá bom, tchau. Nenato. É. Galo. Não. Não, você sabe dizer direitinho, né? Didi. Oi. Tchau. Maria, tchau, Maria. Eu ficar conversando com você, eu não vou terminar de gravar o vídeo. Bom, a Dani Almeida. Pensa em ter mais algum filho? Como surgiu o canal? Pensar em ter filho? Eu penso, mas eu não posso, porque eu fiz a cirurgia de laqueadura sem a minha permissão, tá? Os médicos foram lá e fizeram isso. É o quê? Você não fez cocô. Ela quer, quer deixar a porta do banheiro aberta. Certo? Então, por isso eu não posso ter mais filho, porque eu tenho que fazer uma cirurgia em cima de outra e eu não quero passar por isso de novo. E como surgiu o canal? O canal surgiu, eu já tinha um blog já há quatro meses. Oi. Tchau, Maria. Eu já tinha um blog há quatro meses já e o canal surgiu em junho pra eu esquecer um pouco o que eu tava passando, que eu tava já ficando em depressão já por causa da guarda de meu filho. Então, o canal surgiu por causa disso, pra eu poder esquecer um pouco das coisas que estavam me acontecendo e também ajudar as meninas que estavam começando a usar ENE e só achavam vídeo com pessoas que já tinham ENE. Então, o canal surgiu também por isso. A Lai Souza e a Michelle e a Dória que responderam a pergunta de Dadai. A Lai que ficou surpresa. Eu tenho uma aborrecente de 13 anos que está me deixando de cabelo branco. Ela tá numa fase que eu fiz assim. Senhor, tome em tuas mãos tua filha, porque tua serva aqui não aguenta mais. Entreguei na mão do pai. Tá? Senhor, cuide. Meu Deus, cuida aí, porque Cailane só Jesus na causa. E eu tenho um filho com nove anos, que é um manjinho, tá? E eu tenho 33 anos. Pô, Maria, eu quero esconder minha roupa lá atrás se você quer mostrar. Né? Então, pronto. A Lu Almeida. Quais as comidas sobremesas favoritas se você deseja montar algo relacionado a peixe da Bahia? Gosto de massas, muqueca de camarão, empadão. Sou viciada em empada. Eu sou viciada em empada. Pelo visto, eu vou dividir esse vídeo em duas... Aliás, eu vou levar direto. Sou viciada em empada. Não posso vir em empada. Então, essas empadas que vêm aqui em Salvador, de um real, eu gasto até quase cinco reais só pra comer empada, tá? Sobremesa. Pudim, mousse, esmanjá. Eu sou viciada, tá bom? Eu sonho sim em montar alguma coisa relacionada a petisco da Bahia. Quem sabe, né? Beijo, minha linda. A Kátia Soares. Um beijo, Kátia, da Divina Beleza. Com a relação à tua família, os mais velhos, mãe, tia, avó, o que eles acham do teu trabalho no YouTube? Normalmente, o mais velho não entende muito a nossa vida. No meu caso, minhas tias perguntam se isso dá dinheiro, minha filha. Bom, eu não tenho avós, mas avós são falecido. E em relação à minha família, a única pessoa que pergunta se tem vídeo novo, que me dá um incentivo, é só minha tia, Linda Reis, tá? Um beijo, tia. E minha mãe e os meus irmãos acham que isso é uma bobagem, tá? Que é coisa de quem não tem o que fazer. Então, eu não tenho muito apoio do pessoal daqui de casa, não. Aquele, Cristina, com quantos anos você se casou ou se arrepende? Eu me casei com 22 anos, se eu não me engano. Casei, não. Fui morar junto com 20, quase 22 anos. O Cailani nasceu, estava com 20 anos. Com quase 22 anos eu fui morar junto com o pai do meu filho. Morei com ele quase 6 anos e eu não me arrependo, não. Só que a gente não tinha muita maturidade. A Rita de Caça da Silva. Sobre sua família, você tem irmãos? Tenho irmãos! Sim, bastante irmãos. Casamento, namoro, eu vou responder depois. Um beijo, Rita. Jucimar Afonso, um beijo. Sobre sua vida, filhos, com quantos anos você se casou? Eu tenho filhos, tá, gente? Eu vou transformar essas perguntas aqui em uma só. Pera aí. Para a Rita de Caça, Jucimar Afonso, Ellen, Patrícia, Jamile Martins, Juliana Fernandes. Não, a Juliana não. A Joyce França, que me perguntam sobre filhos, se eu casaria novamente. Gente, se eu sou evangélica, eu vou responder. Gente, eu não sou casada, tá? Eu namoro há 2 anos e 7 meses. Namoro. Eu não moro junto com o meu namorado. Ele mora na casa dele, eu moro na minha. E perguntam novamente se eu sonho em casar novamente. Sim, toda mulher sonha em casar. E eu sonho em casar. Eu sinto muita falta de ter uma pessoa comigo no meu dia a dia. Eu ainda não me acostumei a morar sozinha. Menos dando 2 anos separada. Eu não me acostumei a morar sozinha, a dormir sozinha. E eu sinto muita falta de ter alguém, alguém para cuidar, tá? Eu não sou casada, eu não tenho marido, eu tenho namorado. E quem sabe aí no dia 31 de fevereiro a gente casa. Casar, gente, eu estou louca para casar. Estou louca. Estou igual o filme, loucas para casar. Eu quero muito casar. Dividir minha vida com alguém. Mas uma coisa... Isso não depende só de mim, tá? E... Você começou quando fazer vídeo no YouTube? Eu comecei a fazer vídeo no YouTube no dia 12 de junho de 2012. Então o canal já tem mais ou menos 4 anos. Tá? Sou evangélica sim, mas não sou aquela evangélica... Quem foi que perguntou? Foi a Jusimar Afonso. Sou evangélica sim, mas não sou aquela evangélica paranoica, tá? Que está 24 horas na igreja. Desculpa aí. A Adriane Moraes. Ela perguntou... Você pretende um dia parar de usar o ENE e votar ao louro? Eu já parei de usar o ENE. Tem um mês e 15 dias que eu não dou o ENE no cabelo. E eu não pretendo votar o louro, não, tá? Juliana Fernandes. Boa noite. Seu marido não tem ciúme de você fazer vídeos de beleza? Um beijo, Luciana. Juliana. Eu não tenho marido. E meu namorado não tem ciúmes. Quantos filhos você tem? A Joyce França. Eu tenho dois filhos. Um de 13 e um de 9. Casada, solteira, separada, divorciada. Quantos anos tem divorciada? Eu tenho de divorciada o mesmo tempo que eu tenho namorando. Eu me separei em fevereiro e março eu comecei a namorar. Então eu tenho dois anos e sete meses. Quem é Maria que sempre aparece nos seus vídeos? E por que ela fica com você? Maria é minha sobrinha, filha do meu irmão Jair, tá? O caçula. E ela fica comigo porque a mãe trabalha. E como eu não trabalho por enquanto, a não ser agora esse mês que eu tô fazendo estágio. Ela fica comigo. Ela acorda de manhã, umas 10 horas. Meu irmão traz ela. E ela fica comigo ou com minha mãe o dia todo até a mãe chegar do trabalho. Certo? Então eu sou babá de Maria. Sou tia babá. Tá? Mas eu gosto de ficar com ela. Bom, espero que eu tenha respondido a todas, tá? Ah, faltou uma pergunta da Julie Martins. Você já pensou em desistir do canal do YouTube? E quais são os seus planos para o seu canal? Que só faz crescer. Tem alguém que te ajuda a editar seus vídeos? Bom, Jamile. Eu já pensei sim várias vezes em desistir do canal. Muitas vezes. Em agosto foi o mês que eu fiz assim. Vou largar essa merda aí. Não tá dando certo. Eu tô tendo dor de cabeça. Tô quebrando minha cabeça. E só vem bombardeada em cima de mim. E você sabe que meu canal é um canal que não tem parceria. A que eu tive. Eu quebrei a cara. E me arrependo bastante. Pensei em desistir sim. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Que eu sinto falta. De estar na frente da câmera e guardando pra você. Desistir. Acho que várias já desistiram. É como eu falei no post que eu fiz no Facebook. Pra ser youtuber tem que ter três coisas. Força de vontade. Gostar do que faz. E ter paciência. Porque cada comentário que a gente dá pra dizer assim. Vá. Se pegar o que a gente manda pro inferno. O capeta devolve. Aí não dá pra nem mandar pro inferno. Mas tudo bem. Qual o plano do canal? Que ele cresça mais e mais. Desse jeito mesmo que ele tá. Eu não tenho muito plano assim pro canal não. O único plano que eu tenho. É tentar. Voltar com os vídeos. Três vezes na semana. Que tá difícil. Tá muito difícil. E trazer mais conteúdos pra vocês. É isso que eu tenho em mente pro meu canal. E ninguém edita meu vídeo. Eu mesmo que edito a minha bagaça. Tá bom Jamila? Então é isso. Eu espero que eu tenha respondido. A todas direitinho. Bonitinho. Tá bom? Ficou quase 15 minutos de vídeo. Né? E... Maria tá aqui aprontando. Neném? Tá fazendo o que aí? É neném. É neném? Dá beijo tia. Dá beijo tia. Dá beijo não. E um abraço. Mostra quem você me ama. Me dê um abraço. Um abraço gostoso. Ai que rapaz do gordo. Ai da minha tia. Abença. Abença. Deus abençoe. Diga tchau meninas. Eu sou a Maria. Tenho dois anos de idade. Sou uma espoleta. E falo a língua dos minhos. Né? Eca. Eca. Sai fazer isso, né? Quem ensinou a fazer isso? Titi? Pronto. Ela agora vai fazer minha cama de pula-pula. Vai fazer minha cama de pula-pula? Ela vai fazer minha cama de pula-pula. Bom, meus amores. Eu vou aqui porque a outra agora vai fazer minha cama de pula-pula. Tá? Um beijo, um cheiro. Ai gostosa. Ai que gostosa. Eu fico com Deus. Bye bye. Que eu fui com esse abraço maravilhoso. E essa menina quer fazer minha cama de pula-pula. Ai. Isso dá.